Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, nesta sexta-feira, eu vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina matinal Eu acordei hoje muito cedinho, tomei café da manhã e vim fazer make cabelo Porque daqui a pouco eu tenho um trabalho pra fazer, umas fotos pra uma empresa de lingerie aqui da minha cidade Vou fazer essas fotos em estúdio Tô aqui só aguardando o pessoal vir me buscar E enfim, vou gravar pra vocês o restante da minha rotina matinal Na volta tem treino Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Já vai deixando seu like, me ajuda muito e bora! Olha só gente, chegamos aqui no estúdio O rapaz da equipe da Paris Lingerie já deu uma arrumada aqui nas peças Esse conjunto aqui é o mesmo, eu só mudo as cores, aí ele já deixa organizadinho, que é pra eu ir trocando A gente vai começar as fotos agora Eu tô aqui nesse quartinho do fotógrafo, tem várias coisas que ele usa pra fazer as fotos, de formatura e tudo mais E aí eu troco de roupa aqui nesse quartinho E vamos lá começar os trabalhos, né gente? Mas tem muita coisa linda Olha esses tops Que remove a alça, tem kit de calcinha Olha esse kit de calcinha que vem nessa bolsinha, coisa mais linda E aí vamos começar os trabalhos E aí 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 Então, meus amores Cheguei em casa Tô aqui tomando água Ai, eu tava precisando disso Tá muito quente aqui, meu Deus do céu Fiz as fotos Voltei pra minha casa Agora eu vou ter que fazer alguma coisa pra eu comer Já são 11 horas Tô morrendo de fome E pra eu conseguir treinar, eu tenho que comer alguma coisa Então eu vou fazer algum lanche Depois eu só vou trocar de roupa e vou treinar Porque se eu ainda for tomar banho Se eu for tirar a maquiagem, dá preguiça e pronto E nesse caso, eu nem culpeço tomar banho pra ir pra academia, minha gente Sinceramente Olha só, gente Eu quebrei dois ovos dentro desse prato Pra fazer um omelete Pra eu comer Porque eu não consigo também aunçar pra poder ir treinar Eu gosto só de um lanche Mas um lanchezinho assim Mais reforçado, sabe? Coloco um pouquinho De pimenta do reino pisada Que eu acabei de pisar E sal Só uma pitadinha de sal, gente Sem muito Só um pouquinho E aí eu pego um pedacinho de queijo E pico Aqui junto Fica muito bom Eu amo 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 Omelete com queijo Inclusive Uma vez ou outra Eu sempre tô postando lá no Instagram Aí bate tudo Gema Com clara Queijo Sal E pimenta Ó Bate tudo Aí eu levo pro fogo E faço no azeite Olha só, gente Já tá criando forma aqui Meu omelete Aí eu dou uma espalhadinha no queijo Assim, ó Pra ficar queijo Em todos os cantinhos Olha Gente, fica muito bom Muito bom Ai Minha boca já tá cheia de água Então agora eu vou comer E se eu falar pra vocês Que eu ainda fui tomar banho Fui tomar banho Gente, não aguentei não Tava pregando demais Tirei a maquiagem Fiz outra Passei protetor solar E fiz uma makezinha básica E já tô aqui com o lookinho de treinar hoje Daqui a pouco eu mostro Dou uns close aí pra vocês Agora eu vou tomar minha creatina Da Universal Que era pra eu ter tomado mais cedo Mas eu vim lembrar agora Mas o importante é tomar, né Aí eu pego aqui em torno de 3 a 5 gramas E vambora Vambora Porque quanto mais eu faço ordem de casa Mais a preguiça vai batendo Porque hoje eu vou treinar, minha gente Na disciplina Porque coragem mesmo Eu tô zero E o sol tá pegando fogo Então, gente Olha só Escolhi esse lookinho Pra ir treinar Essa calça preta da Lupo Que tem uma modelagem maravilhosa Eu amo E esse top da água azul Aproveitei pra dar uns close, né Pra atualizar vocês aí Do shape Como é que tá Tô buscando dar uma secadinha Porque fica melhor pra fotografar Mas eu tô muito feliz Muito satisfeita com o meu corpo atualmente E é isso Coloquei o tênis E fui direto fazer meu treino de quadríceps Comecei pelo hacker Eu faço 4 séries Até a falha Esse exercício, gente Ele queima muito E eu desço até embaixo Que é pra pegar bastante Na subida Nossa E é sempre importante Fazer a execução do exercício Bem concentrada Como vocês podem ver Eu não fico naquele Vucu, 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 vucu Subindo, descendo É o movimento A execução bem concentrada Que aí funciona Muito bem Academia extremamente escura, né, gente? Às vezes eu não gosto de gravar na academia por isso Porque é muito escuro Tudo preto Enfim, gente Eu tenho que deixar esse perfeccionismo demais Porque senão eu vou ficar doida Segundo exercício Cadeira extensora Faço 4 séries da seguinte forma Eu faço 10 repetições Com uma carga mais alta Depois eu diminuo o peso E faço 20 repetições Gente, queima Queima Depois eu faço o agachamento livre Que é um exercício muito completo Que eu particularmente gosto muito E tenho bastante resultado E tenho bastante resultado com esse exercício Trabalha muito posterior de coxa Glúteos Quadríceps E até abdômen E eu faço 4 4 séries Até a falha Depois do agachamento livre Eu vou pro lag E no lag Eu também faço 4 séries Até a falha Só com um detalhe Que faz total diferença Na execução do exercício Que vai te dar um resultado bem bacana Presta bem atenção Na forma que eu tô executando ele Eu seguro 3 segundinhos lá embaixo Ó Desce 1 2 3 Sobe Desce 1 2 3 Sobe Gente, isso dificulta Queima o quadríceps Queima E depois do lag Eu faço passada Passada também é maravilhoso Só que eu não gravei Porque fica mais difícil pra gravar Mas eu fiz passada também Gente, olha só Eu cheguei do treino E já tô aqui agarrada em serviço Tô limpando a casa Minha mãe não tá em casa Saiu com meu pai Eu vou aproveitar E vou deixar a casa bem limpinha Pra quando ela chegar Ver a casa limpa e cheirosa Vou passar esse desinfetante Eu já varri o chão Já abati o sofá Só que eu quero ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu comprei mamão, peguei ele assim bem madurinho, porque eu vou comer logo e eu gosto de mamão maduro. Então, comprei banana, peguei um pouquinho mais verde, maçã, maçãzinha e uva roxa, que eu gosto dessa uva aqui, ó, gente. Ela é um mel de doce, bem, bem, bem docinha. E aí eu aproveitei e passei no mercadinho, porque hoje tô fazendo a geral, né? Aí eu vou limpar o banheiro quando eu for tomar banho. Aí eu peguei essa pedra sanitária aqui, ó. Da Kyodo, o nome da marca. Essa aqui é de eucalipto. Muito cheirosinha. Foi R$2,70. E aí sobrou um troco e eu vi esse sabão da Oxente na promoção de R$1,00 a unidade. R$1,00 a unidade. Aí eu peguei quatro com o troco. Cada um contém 400 gramas. 400 gramas. Muito cheirosinho, gente. Aqui em casa a gente não tem exigência com sabão, não. Só com amaciante. Então, sabão aqui pode ser qualquer um. Mas a gente já tinha usado esse aqui antes. Ele é muito bom. Muito bom. Muito cheirosinho. Gente, almocei, tomei banho e vim deitar aqui um pouquinho no quarto. Acho que eu vou tirar um cochilo. Chega eu tô de olho fundo, gente. De tanta correria. Meu Deus, eu não parei hoje o dia inteiro. Minha nossa senhora. Mas aquela sensação de dever cumprido. Gente, que coisa maravilhosa. Todas as tarefas do dia entregue, realizado com sucesso. Gente, é maravilhoso. Nossa senhora. Eu tô exausta, mas eu também tô muito feliz. Enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Finalizo agora aqui junto com vocês. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E muito obrigada pelo carinho.